A CIDADE NO BRASIL Nós fizemos um pedaço com 25 malhas, se não me engano, com 140 malhas, pregada na garganta com 100. Esse pedacinho aqui eu deixei que é pra fazer a fundidata ficar melhor. Então aqui nós temos 100 malhas e aqui 140. Agora eu estou matando a 140 na 100 pra poder ter um ângulo bom aqui pra pôr a grelha. Que nós colocamos aqui, ó. Tudo isso é muito importante, aqui com nós deu falha. Nós colocamos uma grelha e ela não ia ficar boa, nós testamos de várias maneiras, ela não prestou. Então esse é um dos grandes problemas, tem que ser avisado e bem feito. Então inventamos o que? 140 malhas pra colocar ela dentro. Aí ela vai ter o diâmetro certo da malha, pra ela ficar certinha trabalhada. Com 100 malhas ela esbirrou tanto que ia partir o sacador e embaixo não arrastar. Ele ia ficar assim ó, esbirrado assim ó. Aí resultado, a parte de baixo ia comer muito na lama e na areia. Vamos pôr um sacador com 140 malhas, mas só um pedaço, não pra trás. Vocês podem usar só um pedaço na frente. 100 malhas aqui na garganta. Um pedacinho com 100. E prega 140, um pedacinho só. A grelha vai ficar aqui dentro desse 140. Ela vai ficar com um túnel bom. A grelha não vai trabalhar muito esbirrada. E vai segurar o camarão todinho. Aí sai só a sujeira. Essa é a técnica nossa e a pesquisa que nós estamos fazendo. O importante é no final da rede, no final da garganta. Tu tem que pegar, contar direitinho o rodo e começar do meio certinho. Se tiver 50 malhas de perfil a perfil, tu pega com 25 bem certinho. Pega daqui pra começar assim e assim pro sacador não ficar despuxado. Vou pegar pela parte de cima. Vou pegar pela parte de cima. Então vou dividir bem o meio. Aqui ó. Como eu tenho aqui em cima. Aqui ó. No meu perfil aqui na minha rede. Na minha rede. Ela não dá 50 malhas. Aqui ela dá 40. Ela dá 60 embaixo. Então aqui o que eu estou fazendo. Estou comendo duas em um. Boto duas. Dá 140 em uma. Duas. Passo uma e boto outra ó. Boto duas, passo uma. Boto duas, passo uma. Que é pra ela ficar certinha aqui. Vai ficar um tanto de malha aqui. O que sobrar eu vou dividir na parte de baixo. Certo pro lado de lá e pro lado de cá. Não pode dividir tudo num lado pra não ficar empaçocado num lado. Agora nós já preparemos a rede. Já tá tudo certinho. Assiste o nosso vídeo. O próximo vídeo que nós vamos lançar. Vocês vão aprender como colocar a grelha. Bem certinha. Bem direitinha. Bem certinha. E qualquer dúvida. Professor Rodrigo. Tchau. 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 Tchau.